Essa noite eu perdi o sono Esperando você chegar Deixei a minha porta aberta, amor Pra você entrar Larga tudo e vem correndo E traga seu amor pra mim Na solidão dessa casa, amor Não quero mais viver sozinho Larga tudo e vem correndo E traga seu amor pra mim Na solidão dessa casa, amor Não quero mais viver sozinho Essa noite eu perdi o sono Pensando em você Rolei na cama a noite inteira Com saudade de você Uma depreda nada Esperando você chegar Deixei a minha porta aberta, amor Pra você entrar Larga tudo e vem correndo E traga seu amor pra mim Na solidão dessa casa, amor Não quero mais viver sozinho Larga tudo e vem correndo E traga seu amor pra mim Na solidão dessa casa, amor Não quero mais viver sozinho Não quero mais viver sozinho Não quero mais viver sozinho E traga seu amor pra mim E traga seu amor pra mim Obrigado.